Respeito quando falar da minha postura e dos meus santos, seu delegado. O senhor não tem isso aqui de moral pra falar de quem quer que seja neste lugar. Aliás, o senhor não tem moral. Ora, parece um sanguessuga que viva perseguir as pessoas de bem. Pra procurar os meus marginais dos que eu persegui e deixe esse povo em paz. Olá, minha tia. Essa Francesca, me perdoe pelo meu momento de combate. Eu tava desesperada. Poderia ser com qualquer outro. Menos com esse projeto de ruindade aí, ó. Quer dizer que eu sou um projeto de ruindade, né? Pois sabe a senhora que eu estava segurando o pifinho nas mãos por sua causa. Eu tenho mandado pra fechar o seu terreiro. Por causa do barulho que a senhora faz lá com os seus orixás. Aliás, eles são tão surdos assim, né? Que precisam de etabates tão alto. Pois o senhor vai se atrevar a invadir o meu ilê outra vez. Porque o senhor não sabe o que está ali esperando. Ah, quer dizer que agora os seus orixás me ameaçam através da sua boca. É isso que soube? Eu estou me avisando. Ita, 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 Itapuã. Ita, 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 Ita... Legenda Adriana Zanotto